e quando acho que eu não vou mais jogar não que você ficou triste me chamou de feio não ninguém é feio você não é feio você só você só agride a beleza às vezes me chamou de feio cara não não você não é feio não falar da rádio é tudo bem coisa mas me chamar de feio uma coisa que eu sei que ele boa na escola na escola fizeram a lista também dos mais feitos da escola eu tava em primeiro falar que tu é bonito porra mas também não obrigado a falar que eu sou feio eu acho que eu tô sendo sincero irmão sinceridade é tudo na vida se você tiver um amigo que não é sincero porra é foda mano você é bonito você é bonita as olas de deus da sua mãe você é bonito caralho não mas é mano eu acho boca bonito não é pela aparência mano tá ligado que a aparência você fica velho mané cai tudo entendeu eu acho boca bonito eu acho boca bonito não adianta pode discutir ele tá melhor assim agora com brinquinho pá tá ligado da horinha vai crescer ele vai criar um corpo de mais de menino vai fazer aquela academia vai ficar bonitão igual o jacob em crepúsculo que vai ficar parecendo um lobo tá ligado ele vai ficar mano é insano tá ligado e aí e aí e aí e aí